Ah, é uma pena que o filme da Barbie não esteja mais disponível. Eu queria muito ter ido assistir. Parece que a Barbie teve uma emergência e agora não tá mais passando o filme da Barbie em lugar nenhum. Ai, que coisa chata. Depois de ter salvo, junto com a Amandinha, aquela garota, nada mais deu certo da Barbie. Parece que tudo que é da Barbie tá errado. Isso é muito confuso. Pera, não é o meu celular que tá tocando. O que é isso? Ai, é verdade, é o meu novo dispositivo de guerreira lendária. Agora, quem precisar da minha ajuda não vai mais ligar no meu celular. Vai ligar aqui neste novo dispositivo de guerreira. Ai, tem alguém ligando. Ai, eu preciso atender. Alô? O quê? Não é possível. Meu Deus, eu vou até assentar porque isso aí é babado, hein? Não acredito nisso. Tá bom, pode deixar comigo que eu vou salvar sim. Não tem problema. Ai, que legal. Tá bom, muito obrigada. Uma recompensa gorda de 20 milhões. Ai, eu quero muito, quero muito. Com certeza, pode deixar. Nossa, que legal. Eu acabei de receber a maior recompensa e a maior missão da minha vida. Eu preciso muito ajudar a Barbie. Parece que o Ken desapareceu e eu vou precisar ir para o mundo dela para ajudar. Bom, eu não sei. Eu não entendi muito bem. Parece que a Barbie não está muito bem da cabeça, não. Ela estava atrás do Ken e depois o Ken desapareceu. Ah, tá bom, né? Tá bom, né? Fazer o quê? Ah, e no meu dispositivo eu consigo abrir portal para qualquer dimensão do Minecraft. Então eu vou conseguir abrir um portal para a dimensão da Barbie. Ah, eu acho que eu vou abrir esse portal lá na minha casa. Não é uma boa ideia eu abrir ele aqui no cemitério. Porque vai que a Barbie vira do mal porque eu abri no cemitério, né? Ah, e mais uma coisa. Para abrir o portal da Barbie eu preciso estar toda de rosa. Será que é suficiente toda essa minha roupinha aqui? Porque a minha roupinha já é rosa. Então eu não preciso ficar trocando tudo. É, só se o Stan estivesse comigo aí o Stan teria que ficar rosa. Imagina o Stan de rosa e ele ia ficar lindo. Eu não gosto muito daquele laranja, não. Com certeza o rosa ia ficar muito mais bonito e ia combinar comigo. Ah, agora sim eu posso abrir aqui o meu portal. Ah, eu acho que eu vou abrir aqui nessa árvore. Então deixa eu verificar. Barbie Dream House, isso mesmo. Meu Deus do céu, eu acho que deu certo. Nossa, esse novo dispositivo é muito bom. Ah, e agora eu tenho que ir para o mundo da Barbie. E eu vou conhecer a Barbie, eu vou falar com ela. Ai, que legal, que legal. Então agora é 3, 2, 1. Ai, nossa, esse portal me guspiu aqui. Que lugar é esse? Não parece o mundo da Barbie, não. É, tá preto. Ah, mas tem uma porta, né? Ah, deixa eu verificar se tem alguma coisa atrás dessa porta. Ah, meu dispositivo não tá funcionando. Essa porta é a prova de dispositivos de guerreiros lindares. Ai, tá aí, então eu vou abrir. Nossa, parece que eu tô dentro da casa da Barbie. Olha isso, tem várias portas e com nomes diferentes. Ah, esse tem glitter. Esse tem uma coisinha preta em volta. Ah, esse aqui é o mais bonito. Com certeza eu vou nele. Tá, esse não tem nada. E esse com bim... Ah, meu Deus. Nossa, eu não sabia que a Barbie tinha arminhas de proteção. Ah, muito bom. Vou precisar de várias aqui, porque se tá aqui quer dizer que eu vou precisar usar. E esse laser aqui é muito bom, porque ele é de purpurina. E purpurina consegue resolver qualquer problema da Barbie. E só sobrou essa porta agora, então eu vou abrir. Meu Deus, isso aqui não parece muito a casa da Barbie e nem o mundo da Barbie. Nossa, a Barbie tá meio diferente, né? Ela tá meio do mal, eu não sei. Ai, olha o olhinho dela. Ai, ela tá com um bateado na mão. Meu Deus do céu. Barbie, tem uma mão e um sangue ali. E tem outra foto da Barbie. Ah, tem armários. Ah, mas não tem nada dentro deles. Aqui parece um lugar que a Barbie adora ficar. E uma boia de flamingo. Uma bateria pra quem quiser ter uma banda. E... O que que é isso? Meu Deus do céu, esse aqui não é a Barbie, não. A Barbie não é desse jeito. A Barbie é uma princesa linda, porque... Ela tá desse jeito. Bem-vinda. Ah, eu tô vendo que eu tô sendo muito bem-vinda aqui nesse mundo mesmo. Mas, espera. Eu tenho arminhas, mas eu não tô vendo nada que eu precise usar minhas arminhas. Ah, talvez esteja só pra proteção, né? Vai que acontece alguma coisa. Ai. Agora eu preciso entrar nessa porta. Tá, tá falando que eu tô bem-vinda. Deixa eu ver se meu dispositivo captura alguma coisa. Ah, não. Esse ferro é muito resistente. Eu não consigo capturar nada. Mas eu vou ficar com a minha arminha pronta pra atirar. Uma maçã. Hum, parece que não tem nada. Tá parecendo um labirinto isso daqui. Que estranho. Espera. Ai, meu Deus. É uma Barbie. Ai, é uma Barbie do mal. Ai. Ai, eu tô escutando os passos delas. Tem muito mais dessa Barbie. E... É um labirinto. Então... Ai, meu Deus. Tem outra aí. Ai, tem outra aqui também. Não, 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 não. Ai, eu consegui. Ai, ela é muito fraca. Tem outra aqui. Ai, essas bonecas. Ai, pronto. Eu consegui. Ai, ai. Tem mais uma. Eu vi ali. Ai, ela é tão bonita. Eu não queria derrotar você, Barbie. Mas é preciso. Você também é muito forte, sabia? Ai, captura, captura. Todas as bonecas pra elas não voltarem. Aqui. Hum. Eu acho que foi todas. Ai, esse labirinto me deixa confuso. É muito rosa. Eu adoro rosa. E é a minha cor preferida. Mas não desse jeito. Ai, tem mais uma boneca aqui. Ai, eu tô ficando doida aqui nesse labirinto, viu? Eu acho que eu consegui derrotar todas. Certo. Ah, não. Uma porta com senha. Era só o que faltava. A Barbie tá tentando atacar todo mundo. E eu preciso descobrir a senha dessa porta agora. Ai, abre, abre, abre. Ai, realmente não dá. Essa aqui é a porta mais forte que existe. O meu capturador não consegue capturar nada. Ai, eu vou precisar de ajuda. Guerreiro Landário, você sabe como me ajudar? Você sabe o resultado dessa continha? 15 mais 15. Se você souber o resultado, deixe aí nos comentários que você vai ganhar um coraçãozinho. E se você quer aparecer no meu próximo vídeo, igual esse Guerreiro Landário que apareceu aqui, é só você comentar. Sou um Guerreiro Landário. E tem que deixar o like e se inscrever no canal também. É muito importante. Ai, deu certo. Muito obrigada. Vocês comentaram que a resposta é 30. 15 mais 15. Essa é muito fácil. Esses monstros deveriam colocar umas contas mais difíceis. Os meus Guerreiros Landários são muito inteligentes. Então, agora é só salvar a Barbie? Meu Deus do céu. O que é isso? Ai, como eu vou sair daqui? Parece uma prisão rosa. Que coisa esquisita. Ai, consegui pular. Ai, alguém está gritando socorro. Quem? 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 Certeza que eu quero que está só pedindo socorro. Ai, eu estou indo. Espera só um pouquinho. Ai, calma. Vou faltar só mais essa. Isso, consegui. Ai, que mundo esquisito. Aqui agora é mais um parkour. Ai, ai. Para cá. Nossa, que que é isso? Olha só. O meu portal está ali. Para onde eu vou embora? E parece que a Barbie está morando aqui. Essa não é a casa da Barbie. É muito feia para ser a casa da Barbie. Espera. O Kiana está ali. Ai, Kiana, eu vou te ajudar. Espera só um pouquinho. Ai, consegui pular. Ai, ai, ai. Ai, eu achei que eu ia cair, mas não deu certo. Ai, pronto. Agora é só eu salvar o Kiana. Não se preocupe. Eu vou tirar você da... Ih, que é isso? Ai, meu Deus. Está cheio de Barbie aqui. Não, 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 não. Ai, é o exército das Barbies. Ai, socorro, socorro. Sai, acabou minha balinha. Não, 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 não. Ainda bem que eu sou uma guerreira resistente. Ai, ai, ai. Como que eu vou sair daqui agora? Ai, não, 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 não. Ai, tem uma Barbie ali também. Ai, eu vou ficar pulando. Isso. Ai, elas não conseguem me pegar. Ah, não, não. Eu tô me jogando a lava. Ai, não, não. Elas querem acabar comigo. Para com isso. Ai, eu vou jogar vocês na lava. Suas feiosas. Ai, ai. Está cheio, está cheio de Barbie aqui. Eu que já se viu isso. Elas são tão fortes. Ai, Kiana. Eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo sozinha. Ai, essa é a minha arma mais forte. Eu não posso errar nenhum. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ai, elas são invencíveis. Invencíveis. Mas eu vou conseguir derrotar todas elas. Ai, eu tô conseguindo. Tá dando certo. Ai, ai, eu pego mais uma. Mais uma. Mais uma. Isso. Ai, não. Essa grandona aqui. Ai, eu joguei uma arminha fora. Não, não, não. Volta aqui. Volta aqui. Ai, ai. Eu pego a minha arminha de volta. Isso. Ai, sai. Suas Barbies feias. Ai, ai, não. Ai, acabou. A balinha da minha arma. Ai, 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 ai. Ai, mais uma. Mais uma. Mais uma. Aqui. Ai, tem uma lá em cima também. Mas ela é esperta. Consegui. Ah, não. Tem uma bem no portal de volta pra minha casa. Ai, meu Deus. Ken, o que eu vou fazer com você? Ai, olha só o que eu tenho que fazer. Eu já sei. Eu vou quebrar com o meu drill. É bom. Ai, nossa. É invencível isso aqui. Ah, pronto. Deu certo. Ai, Ken. Agora é só a gente voltar pra casa. Eu já sei. Eu vou tomar esse energético aqui. E eu vou ficar super forte. Ai, toma, 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 toma. Isso. Ai, agora sim. Vem aqui, sua feia. Vem, sua feia. Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Ai, não. Eu tô ficando sem baleia. Ai, aquela ali eu consigo jogar na lava. Isso. Deu certo. Aqui. Agora eu só pulo. Pulo. Ai, não tô conseguindo. Eu preciso pular mais alto. Isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ai, deu certo. Aqui. Ai, como eu vou subir ali? Não tem como. Ai, eu tenho mais uma arma só. Ai, ela foi invisível. Ela não deve estar me vendo. Ai, consegui derrotar. Já sei. Eu posso pegar o trampolim. E aí eu levo ali perto do meu portal. Pego o portal e vou embora. Ui, consegui, consegui. Quase que eu caí na lava. Ai, ai. Ai, esse mundo é muito esquisito. Pronto. Um é suficiente. Agora é só esperar. Ai, Ken. Você tá livre? Eu não posso ficar aqui por muito tempo. Esse mundo da Barbie é muito esquisito. Ai, consegui. Ai, ai. Agora eu posso voltar pra minha casa. Espera. Eu tô invisível? Como assim eu tô invisível? Será que eu não consigo tirar isso, não? Ai, enfim. Muito obrigada, Guerreiro Landário, por ter me ajudado. É, agora é só a minha mochilinha que tá pulando. Mas eu vou conseguir ir embora. E aí, agora é só tem que ir embora. E aí, agora é só...